Dá papagaio na cabeça Boa noite grupo, mas boa noite mesmo Estou aqui ao lado do Rufino, esse é do povo Apoiado Alô Rufino, aquele abraço Alô Alô meu Lorel Tamo junto Verdão na cabeça Obrigado pelo apoio e vamos juntos transformar pentecoste O fino Vamos sim, vamos Fazer um projeto popular, um projeto de cidade De três, três meses O prefeito vai ter que estar aqui Conversando com o povo Em conversas populares, em conversas Projetos de certa forma Na saúde, na educação, não é isso? E na agricultura E na agricultura, isso é exatamente Ele é agricultor gente Estamos aqui conversando sobre a nossa cidade Vamos que vamos pentecoste Acorda O meu rito Transforma pentecoste Transformamos Valeu pentecoste Valeu um abraço Pessoal do grupo Tem 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 Pessoal do grupo aí Corpino e Lorela Acabei É o papagaiozinho Tem 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 É sim, obrigado hein Tem tem tem